No vídeo de hoje vocês vão assistir os atores que recusaram fazer a novela Travessia. Mas antes não esqueça de deixar o seu like e se você for não por aqui se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. Lucy Alves, Lucy Ramos e Dandara Mariana disputaram o papel da protagonista, mas quem ficou com ele foi a Lucy Alves. Segundo Boatos, Juliana Paiva viveria a Chiara, de Jade Picon, mas a atriz desmentiu. Alexandre Borges é quem viveria o Moretti, mas por compromissos com o teatro ele desistiu e quem ficou com o personagem foi Rodrigo Lombardi. Mônica Martelli é quem viveria a guilda, mas recusou e Maria Fernanda Cândido e Patrícia Pilar foram cogitadas pro papel. Porém, o diretor e a autora convidaram a Alessandra Negrini pro papel e ela aceitou. Inicialmente, Travessia estrearia em 2021, substituindo todas as flores. Mas por conta da pandemia, isso não aconteceu. Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!